Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é... Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, no Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre esboço de roteiros e de plantas simples. Então vamos lá para a nossa Hora de Aprender! Para iniciar a nossa aula de hoje, você já ouviu falar de esboço de roteiros e de plantas simples? Você sabe o que é isso? Não? Então vamos lá aprender! Para começar, primeiro vamos entender o que é um esboço. O esboço são os primeiros traços que dão origem a um desenho e até mesmo a uma obra de arte. E o roteiro é o texto no qual escrevemos o processo de produção de uma obra. Já a planta simples são os desenhos que representam a vista da parte superior, ou seja, da parte de cima de uma construção. Agora que já sabemos esses conceitos básicos, o que é um esboço, o que é um roteiro e uma planta simples, podemos começar a nossa aula. Vamos lá! Para começar, vamos observar essa imagem. Como está no desenho? Como ela é formada? O que ela tem? Como estamos vendo ela? Estamos vendo ela de frente. Mas se observarmos essa mesma imagem dessa casa de cima, poderíamos usar esse mesmo desenho? Não, o desenho precisaria ser outro. Observe, para representarmos essa mesma casa, tendo uma visão superior, o desenho seria o seguinte. Essa casa possui um formato quadrado, e neste quadrado existem divisões que são os cômodos da casa, como os dos quartos, a cozinha, a sala, a cobertura para lavanderia, o banheiro, a garagem e a varanda. Mas, detalhe importante, essas divisões e os compartimentos dependem exclusivamente dos cômodos em que essa casa possa ser dividida. Ah, um outro detalhe, ao desenhar a planta de uma casa, você não pode esquecer de sinalizar onde ficarão as portas e as janelas. Já que vamos aprender sobre plantas baixas de ambientes familiares, vamos entender o que é uma planta baixa. A planta baixa nada mais é do que uma representação planificada de uma construção. Isso quer dizer, então, que é um desenho de alguma construção de forma plana, ou seja, como estivesse em uma folha de papel. E essa etapa é muito importante, sabia? Pois é nela que planejamos como a nossa construção vai ficar. Se olharmos a imagem dessa casa, conseguimos identificar os cômodos dela? Não, né? Por isso, precisamos do desenho da planta baixa. Então, vamos conhecer a planta baixa dessa casa. Com a planta baixa, podemos ver os cômodos que compõem essa casa, que são eles uma sala, uma cozinha, dois quartos, um corredor, uma lavanderia e um banheiro e também uma varanda. E é por meio dessa planta baixa que podemos identificar nessas sinalizações onde estão localizadas as portas. Conseguindo até planejar o tipo de imóveis com o tamanho que posso colocar em cada cômodo. Pois, nesse desenho, posso colocar a medida de cada cômodo, já que cada linha dessa aqui representa as paredes dessa casa. E você sabia que as plantas baixas vêm em escala? Opa, opa! Você deve estar se perguntando, professora, e o que é uma escala? Escala significa cada pedacinho dessa casa que representa um tamanho real. Digamos assim, é como se cada centímetro equivalesse a um metro. Ou seja, uma planta baixa não vai estar com o tamanho real, e sim com o tamanho em escala. Se não, já pensou? Haja papel para desenharmos uma planta baixa de uma casa, não é mesmo? Vamos observar essa imagem de uma planta baixa, para que juntos possamos responder algumas perguntinhas. Vamos lá contar os cômodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 cômodos nessa casa. Vamos lá ver quais são esses cômodos. Nós temos dois quartos, uma cozinha, uma sala, uma cobertura para lavanderia, um banheiro, e uma garagem, e também uma varanda. Isso mesmo! Viram só? Nós temos 8 cômodos nessa casa. Sua casa também é desse jeito? A minha é diferente, e provavelmente a sua também seja. Geralmente, cada casa tem suas particularidades, a não ser que as casas sejam do tipo planejadas, todas da mesma forma, como em conjuntos residenciais ou vilas, e que não tenham sido modificadas por seus moradores. Pois muitas vezes, até essas casas que são construídas para serem todas iguais, acabam sofrendo modificações por seus próprios moradores. Assim, acontecem as modificações em suas plantas baixas. E diga-me aí, onde fica a entrada da sua casa? Na minha, temos duas entradas, uma pela sala, e a outra pela cozinha. Antes, nós entravamos bastante pela cozinha. Hoje, já utilizamos mais a porta da frente. Mas, lembrando, cada casa tem suas particularidades. Mentalize agora, sua casa como ela é, e tente lembrar. Vamos observar, esta planta simples. Tainá foi a casa de sua amiga estudar, mas esqueceu um de seus livros, e pediu que Antônio fosse pegar. Fez um esboço do caminho, que ele deveria fazer, para encontrar esses livros. Como podemos observar, os livros já estão no quarto dela. A entrada dessa casa, é em que parte? Isso mesmo, é pela sala. Para chegar até onde estão os livros, ele deverá entrar pela sala, passar pelo banheiro, pela cozinha, e entrar no quarto. Na quarta-feira, Gabriel costuma ir brincar na praça com seus amigos. Mas, sua mãe só autoriza, se ele for primeiro, na casa de sua avó. E quando termina de brincar, quer que ele vá também ao mercado. Então, na quarta-feira, ele sai de casa, e vai para a casa de sua avó. Depois da casa da avó, ele brinca um pouco no parque. E depois dele brincar no parque, ele vai ao mercado. Depois de fazer todo esse trajeto, ele volta para casa. Assim, é o roteiro que Gabriel faz, nas quartas-feiras. que é quando ele tem um tempo livre para brincar com seus amigos. Luísa tem uma rotina a ser seguida todos os dias da semana. Ela sai de casa, vai à escola, da escola vai para o curso de espanhol, e depois retorna para casa. Observe a imagem a seguir. Vamos lá fazer juntos esse roteiro que ela faz. Ela vai de casa para a escola, da escola ela vai para o curso de espanhol, e do curso de espanhol, ela volta para casa. Sim, esse é o roteiro que Luísa faz todos os dias durante a semana. E que tal agora construirmos a planta de uma escola? Você topa? Sim? Então, mãos à obra! Vamos começar enumerando os cômodos de uma escola. Nessa escola, temos quatro salas de aula, um refeitório, uma diretoria, uma sala de professores e dois banheiros, sendo um masculino e um feminino. Ao adentrar a escola, passamos pela diretoria, pela sala dos professores, pelas salas de aula. Temos também dois banheiros, o feminino e o masculino. E na frente das salas de aula, nós temos o nosso refeitório. E não esquecendo que nós temos também aí um corretor, que é onde temos todo o acesso a essa escola. Esse foi o esboço da planta baixa da escola Canaan 2, mas você pode fazer o da sua escola também. Observando esse esboço, está faltando algo? Ihhh! Não deixem de identificar as entradas e saída dos cômodos, pois nas plantas baixas isso é muito importante. Agora, que tal fazermos uma planta baixa de uma sala de aula? vou colocar aqui para vocês como eu organizava a minha turma. Vou mostrar onde fica cada coisa que é o que nós vamos chamar, que nós chamamos de roteiro. Vamos começar aqui pelo quadro, depois pela mesa do professor. Aqui é a porta e eu organizava a minha turma por filas. fila 1, 2 e 3. E em cada fila havia 3 alunos. Essa é a planta baixa da minha sala de aula. Vocês já perceberam que há uma grande presença das figuras geométricas nas plantas? E isso facilita muito a nossa vida, pois por meio dessa representação, fica mais fácil para localizarmos coisas em um espaço. Podemos observar isso nessa planta. Érica mora em uma cidade pequena com poucas casas, mas há uma praça onde as crianças costumam brincar. Sua casa fica na frente da praça e sua mãe é uma apaixonada por plantas. Então, essa característica é bem marcante em sua casa. Com essas dicas que eu falei, qual seria a casa da mãe de Érica? Assim, a casa dela poderia ser essa do telhado marrom? Sim. Não? Não, gente. Isso não pode, porque a casa da mãe de Érica tem muitas flores. Então, é a casa toda marrom. E aí? Ficou difícil de encontrar a casa da mãe de Érica? Não. Isso mesmo, porque era a única casa que ficava na frente da praça e a única que tinha flores. Isso mesmo, você é uma criança muito esperta. Gostei da sua participação nessa aula. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos sobre esboço de roteiros e de plantas simples. Então, venha comigo para a nossa, para a sua, hora da atividade. Atividade 1. Observando a planta baixa desta casa, quais os cômodos existentes neste desenho? Quais são? Letra A. Uma sala, uma cozinha, um quarto, uma lavanderia. Letra B. Uma sala, uma cozinha, dois quartos, uma lavanderia. Ou letra C. Uma sala, uma cozinha, dois quartos, uma lavanderia e um corredor. E aí, qual é a resposta certa? Letra A, B ou C? Se você marcou a letra C, você acertou. Parabéns! Gostei de ver, viu? Então, vamos ver se você aprendeu mesmo e vamos para a nossa atividade 2. Roberta gosta de se reunir com suas primas para brincar. Mas você acredita que ela esqueceu sua boneca em um dos cômodos da casa? Entrando pela sala, qual o caminho que ela deve fazer para pegar sua boneca? Preste bastante atenção e vamos ver qual o caminho possível que ela pode fazer, lembrando que ela tem que entrar pela sala. Então, vamos lá ver o caminho que ela vai percorrer. Olha só, ela vai pela sala, passa pelo corredor e chega ao quarto. Esse foi o caminho que Roberta tinha que fazer para pegar sua boneca. Muito bem, estudamos bastante hoje. Que tal relembrarmos o que aprendemos na nossa aula de hoje? Chegou a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Vamos começar com o esboço. O esboço são os primeiros traços e rabiscos que surgem bem no início de criações. Antes de terminarmos e darmos de fato a estrutura final, seja do desenho, seja da figura ou mesmo de uma obra. Exemplificando isso, fazendo um dos cômodos da nossa casa e no decorrer do desenho da planta, vemos que ela não está como a gente queria que ela estivesse. Então, é certo que precisamos mudar algo. Com isso, a gente apaga o que errou, faz de novo, de novo, até ficar tudo certinho. todo esse processo é chamado de esboço. Já roteiro é o texto onde está descrito todo o processo de produção, seja de um desenho, seja de uma figura ou de uma obra. Então, quando escrevemos o processo de como fazemos algo, chamamos isso de roteiro. Portanto, as ideias são as partes principais de um roteiro. Veja só, os esboços de roteiro servem para indicar a localização de alguém ou um objeto. Para fazermos um esboço de roteiro, podemos fazê-lo desenhando ou escrevendo o caminho que deve ser feito. E as plantas simples são os desenhos vistos de cima de uma determinada construção ou projeto. elas servem para definir onde se localiza cada elemento e objeto de lugar. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço, eu espero você na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!